Na área externa da Assembleia Legislativa do Estado, indígenas de várias etnias protestaram contra o projeto de lei A matéria modifica, entre outros pontos, a demarcação de terras que são ocupadas pelas etnias Zenilton Mura, que é líder da Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas disse que o projeto de lei, caso aprovado, deve impulsionar a exploração ilegal de terras e colocar em risco os direitos dos povos indígenas E nós não iremos calar enquanto não for arquivado essa maldita PL Nós estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pedindo para os deputados dialogarem com outros deputados federais para que eles possam atender o pedido de essa PL não ser aprovada E enquanto tiver essa PL manifesto, nós iremos continuar aqui dando grito, pedindo socorro para essa PL ser travada De acordo com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia, mais de 1.200 indígenas de várias etnias estão neste momento em Brasília protestando contra o PL 490 Além deles, mais de 150 indígenas do município de Altazes fecharam a M254 para que os parlamentares retirem essa matéria de pauta Está fechado a M254, a população indígena Mura lá está muito revoltada Era para nós estarmos aqui, mas infelizmente por falta de condições não deu para a gente vir Mas se caso isso não for revogada essa lei, nós estaremos ocupando um espaço ainda maior e vamos até o final A manifestação em frente à Aleã contou com indígenas de diversas etnias, incluindo Mura, Munduruku, Tucano e Baré A demarcação de terras que são ocupadas pelos índios é realizada pelo governo federal por meio de ato administrativo executado pela Fundação Nacional do Índio O autor do projeto afirma que a demarcação das terras indígenas é matéria que ultrapassa os limites da política indigenista e atinge interesses diversos O texto da matéria também afirma que a FUNAI exerce juízo sobre questões complexas que extrapolam os limites de sua competência administrativa o que é um ponto divergente para muitos indígenas Se entrar garimpeiro, madeireiro, agronegócio é o nosso povo sumindo da faça da terra porque ela vai prejudicar o que nós bebemos, que é água que nós pescamos é o meu peixe Então tudo isso vai prejudicar os povos indígenas, não só da Amazônia, mas de todo o Brasil Então por isso que nossos parentes estão lá em Brasília reivindicando também que acabe ou pare com essa PL porque irá nos prejudicar tanto o estado do Amazonas como todo o Brasil também E aí E aí Obrigado.